Bom dia, Vede Paula, bom dia, gente amiga. Não pensei que fosse viver o tempo do mundo de cabeça para baixo, onde o certo é o que era politicamente incorreto e onde o que vale é a inversão de valores. Você investe uma fortuna para formar um filho em medicina. Um aluno de medicina custa hoje cerca de 15 mil reais por mês. Multiplica isso por seis anos de faculdade, dois anos de residência, para depois de habilitado para a profissão, aparecer um general ou um capitão para receitar no lugar dele um remédio que ele está absolutamente convencido de que é contraindicado. O mundo gasta milhões de dólares em tecnologia moderna para desvendar os segredos do universo. Você gasta anos a fio tentando entender os movimentos de rotação e translação quando surge o Zé Ruela para dizer que está tudo errado, que o certo é a teoria da Terra plana que anula tudo o que se sabe desde os gregos que mediram a circunferência do nosso planeta até os dias atuais com a chegada do homem à Lua e a caminho de Marte. Estamos na era da banalização do conhecimento, onde vale mais a narrativa imediatista que aquilo que foi ensinado e aprendido. Quanto mais caminho para o futuro, mais me aproximo do passado. Falei e está falado.